Música Acontece nesse momento na sala de reuniões da Câmara Municipal de Ourinhos, reunião entre o presidente da casa, Roberto Tasca, representante da Associação Comercial e Industrial de Ourinhos, Prefeitura Municipal, Associação Mirim e Polícia Militar, tratando de requerimento do vereador Roberto Tasca, que fala sobre a legislação vigente que estabelece a Zona Azul. O vereador quer a criação de alternativas aos motoristas que não estiverem com o carnê de pagamento da Zona Azul. Diógenes, como a Associação Comercial, o comércio de uma forma geral, vê toda essa questão relacionada à Zona Azul e a dificuldade que vem se tendo para a aquisição dos cartões? Olha, primeiro mesmo, queremos parabenizar ao presidente da Câmara, Roberto Tasca, também hoje representante do comércio de Ourinhos, pela iniciativa de reunir todas as entidades para que nós possamos estar discutindo a questão da Zona Azul no município de Ourinhos. Sem dúvida nenhuma, o comércio de Ourinhos cresceu, a área se expandiu bastante da Zona Azul e a guarda-mirim de hoje está tendo uma dificuldade em manter um número de guarda-mirim para que possa estar atendendo satisfatoriamente a todos que utilizam dessas vagas. Então, para nós é muito bom, é uma reunião muito produtiva, daqui vai, sem dúvida nenhuma, sair muitos frutos que vai estar atendendo não só a guarda-mirim, mas também todo o comércio de Ourinhos aí. E a Associação Comercial, junto, parceiro então, nesse novo trabalho aí que está se iniciando agora para que nós possamos então estar fortalecendo e aumentando e podendo receber cada vez melhor, principalmente o pessoal que vem de fora fazer suas compras no comércio de Ourinhos. O trabalho da Zona Azul acaba sendo bastante importante para o comércio pela questão da rotatividade de vagas, especialmente na área central. Importantíssimo, né? Hoje não podemos, assim, visualizar a questão de não termos a guarda-mirim na questão dos estacionamentos na área central de Ourinhos. Sem a guarda-mirim, sem o estacionamento, sem a Zona Azul, hoje é praticamente impossível, então, o comércio de Ourinhos. Alexandre, como você, como comerciante, vê toda essa questão da Zona Azul? A Zona Azul é necessária, nós temos há muitos anos essa questão da Zona Azul, hoje se não houvesse a Zona Azul, o centro comercial estaria todo ocupado por funcionários e proprietários de lojas. No entanto, nós estamos agora, nesse momento, sentindo uma grande dificuldade de estruturar essa Zona Azul. Nós percebemos a falta de contingente de meninos da guarda-mirim suficiente para ocupar todo esse espaço do centro que foi expandido e isso tem gerado uma preocupação com relação ao comércio, porque muitas pessoas têm sido autuadas e, às vezes, não apenas por má fé. Então, é preciso se procurar uma solução para que nós sejamos receptivos, principalmente com os consumidores que vêm de outra cidade, que vêm aqui para comprar e, no final, são multados devido, às vezes, à ineficiência do nosso serviço ou até mesmo por má fé. É nossa função como receptores dessas pessoas de tratá-los bem, de prestar serviços de qualidade. Pelas suas intervenções na reunião de hoje, Alexandre, você coloca o fato de se necessitar também da modernização e a utilização da tecnologia nesse sistema, como a utilização de tótens e outros sistemas que possam melhorar o serviço. Sim, nós temos que pensar de duas formas. Nós não podemos abandonar a estrutura que é utilizada pela guarda-mirim, porque ela tem um papel muito importante na sociedade, que é tirar esses menores da rua, ensiná-los, educá-los, e essa é uma forma deles estarem trabalhando, mas nós também precisamos nos adequar à realidade de que hoje nós temos muito poucas crianças trabalhando nesse setor, o que tem faltado mão contingente para ocupar esses espaços. O que eu acredito é que, nesse momento, a tecnologia seria a solução. Os tótens, como nós já temos em várias cidades, é uma solução prática, principalmente porque nós vimos hoje na reunião que muitos comerciantes também não querem ajudar de uma forma muito simples, que seria a venda das próprias folhinhas de zona azul. Capitão, como a Polícia Militar vê toda essa questão e todo esse debate que se deu hoje relacionado à fiscalização, especialmente da zona azul? Olha, o debate foi muito produtivo. Daqui saíram ideias interessantes em relação à zona azul. A Polícia Militar, dentro da sua missão, que é proteger as pessoas e auxiliar os poderes públicos, demos algumas sugestões. A zona azul é muito importante porque é necessária uma rotatividade no centro. Temos a consciência que precisamos apoiar os demais órgãos e vamos ajudar. Colocamos algumas opiniões, vão ser feitas outras reuniões, será muito importante e todos vão ganhar com isso. Sanches, como a Associação Mirim vê toda essa questão relacionada à zona azul e, principalmente, o que foi colocado quanto à falta de efetivo necessário para a prestação desse serviço? Olha, num primeiro momento, a situação seria preocupante, mas, depois dessa reunião, nós vimos que a ideia é preservar a Associação Mirim de Ourinhos e, a questão de efetivo, nós dependemos única e exclusivamente de uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, porque foi através de uma fiscalização deles que nós tivemos os cursos suspensos. Então, a ideia, hoje, é reaver nossos cursos e aumentar o nosso efetivo, que já chegou a ter 650 adolescentes e, hoje, nós estamos com uma média de 150. E temos, hoje, já com o curso feito, mais de 200 adolescentes só esperando a volta desses cursos autorizados pelo Ministério do Trabalho para que voltem a trabalhar. Como você vê essa proposta do presidente da Câmara, do Roberto Tasca, de, de uma forma legal, tentar se trocar de algum jeito a autuação, no caso do não cumprimento da norma, da regra da zona azul, por uma forma de se comprar mais talões que seria revertido também para a entidade? Excelente a ideia. Eu acho que, hoje, nós caminhamos pelo lado humanista é evitar que sejam autuados e que isso se reverta em multa de trânsito, perda de pontos na carteira, para que sejam comprados cartões de zona azul. Eu acho que seria muito viável porque ele não está sendo, vamos falar, punido. Ele estaria sendo convidado a adquirir cartões. Então, é uma ideia maravilhosa, uma ideia excelente. Sou totalmente favorável a isso e isso também aumentaria bem a venda dos cartões de zona azul por parte da Associação Mirim de Ourinhos. Presidente, qual o objetivo dessa reunião realizada hoje aqui na Câmara Municipal? Você viu que nós conseguimos reunir algumas autoridades. O objetivo, na realidade, é o seguinte, muitas reclamações devido às multas que estão acontecendo no centro de Ourinhos da zona azul. Então, onde foi parar esses jovens, como comprar a zona azul, que muitas pessoas ali reclamam. Então, o motivo dessa reunião hoje foi referente a isso. Então, nós temos uma preocupação hoje de onde o consumidor, onde as pessoas de alguns municípios que vêm aqui, pode-se dizer, trazer dinheiro para Ourinhos, investir em Ourinhos, onde pode ser comprado. Então, nós chamamos as pessoas, as autoridades presentes, e nós acreditamos que estamos no caminho certo. Essa é a realidade. Tasca, pela sua proposta também, há uma preocupação da sua parte de, ao invés de se punir quem às vezes é flagrado sem o talãozinho da zona azul, isso é revertido de uma forma na compra de mais talões. Então, isso seria um jeito de não punir tanto o condutor do veículo e também de acabar capitalizando a zona azul. Claro, isso feito de uma forma legal. Sim, justamente. Esse é um projeto meu desde 2013, que nós estamos aqui, né, tentando aprimorar um pouco mais, lógico, né. O que acontece, né, deveria a autoridade policial, ela autuar, ela multar, né, ela penalizar ali a pessoa que está parada com o carro sem a zona azul, ela daria uma notificação, né. E essa notificação ali, mediante essa notificação, o proprietário do veículo teria média de cinco dias para trocar por dez folhinhas, né. Foi conversado hoje aqui por dez folhinhas, né. Ou seja, ela não seria autuado, né, ela seria somente notificado e a intenção dessa qual que é? Captaria a zona azul, né, a pessoa não sairia multado, justamente. Então, a ideia é essa. Eu acredito que nós estamos no caminho certo, sim. TV Câmara. Informação e transparência. Serviço da população.